A Associação Chinês Marçãs União Timor-Leste apoia o Berhemu Ratnulu no Equipamento de Proteção Covid-19 para o PNT-Lisira e o Reposto de Vizilância, destacado dele. A Associação Chinês Marçãs União Timor-Leste apoia o Terça-feira, no Equipamento de Proteção Covid-19 para os membros do PNT-Lisira e o Reposto de Vizilância destaca o TACITOLU no Lisbuta, Malewana, Lahane no Posto de Vizilância Metinaro. Lauren Su, representante da Associação Caut-Hateden, na Associação Pronto de Apoio Timor-Leste, no Serviço e Linha Frente, no PNT-Li. O material de proteção oferece o uso de proteção do indivíduo e o terreno de combate à propagação do Covid-19. A Associação Chinesa, o presidente do Henrique da Apoio Timor-Leste, no Equipamento de Proteção Secular de Proteção Osórdova, no Equipamento de Proteção Primeiro, no Equipamento de Proteção dos Dores, no Equipamento de Proteção dos Dores, incluindo TASTOLU, MANDUGU, Lahane e Metinaro. A Associação Chinesa, o presidente do Henrique da Apoio Timor-Leste, no Equipamento de Proteção das 20, no Equipamento de Proteção das Proteções da Saixas Felizilância, a gente pode estimular esse ser o outro. Isso é o nosso site. Lauren Sujateden, durante o nosso apoio humanitário pela instituição relevante, a nossa proteção civil, incluindo a comunidade de Balun e a Bairro-Pité, como o nosso Tibar. Ernestina Gui, Holandino Pacheco, Bartateli.